Ficou em prisão preventiva o homem que tentou matar o filho de 5 anos em Sezimbra. O suspeito anunciou nas redes sociais a intenção de cometer o crime horas antes de o obrigar o menor a tomar medicamentos com gasolina. As autoridades estão a avaliar o estado mental do homem, que justificou os atos com querer salvar os filhos do ódio e do sofrimento. Foram os avós a darem o alerta às autoridades. Quando o homem, de 31 anos, foi entregar o filho mais velho, de 6, ao cuidado dos avós, esta segunda-feira de manhã não conseguiu explicar a ausência do filho mais novo. Ao ser questionado sobre o paradeiro do outro filho, o detido começou a gritar, a correr e a fugir. Os pais do detido perceberam que havia alguma coisa que não estava bem, foram à casa do filho e encontraram o outro neto, o menino de 5 anos, inanimado. O menino, que tinha sido regado com gasolina, foi transportado ao hospital. Horas antes de regar o filho com gasolina, Nuno, que se tornou conhecido do grande público por ter participado num reality show em 2017, tinha feito uma longa partilha na sua página de Instagram a anunciar aos seguidores a intenção de matar os filhos. Eu olhava nos olhos dos meus filhos e quando me diziam que me amavam, eu era muito bom para eles, eu morria, porque sabia que num dia de loucura eu os ia tirar deste mundo para eles no futuro não sofrerem. O homem justificou os atos com um passado marcado pelos abusos sexuais, físicos e psicológicos, cometidos pelos avós em vários momentos da infância e adolescência. Descreveu vários episódios de depressão, sucessivas tentativas de suicídio ao longo da vida, explicando que ouvia vozes que o convenciam, várias vezes, a elaborar planos para matar o pai, o padrasto e até um antigo patrão. Segundo a publicação, Nuno acreditava que carregava o mal dentro dele, uma herança familiar que via a ser replicada nos filhos e que queria, a todo custo, evitar. O que eu sinto não é de mim, é algo que corre no sangue da minha família. Eu vi isso a minha vida inteira, ódio nos olhos deles, as atitudes de loucuras. Eu sinto que eles me passaram isto e que piorou com tudo o que passei até ao dia de hoje. O amor que têm pelos meus filhos é maravilhoso, amo tudo neles, foi a maior alegria da minha vida. Mas eles estavam a crescer, a tornar-se iguais a mim e eu passei-lhes algo que me passaram para mim. Na minha cabeça tinha que os ajudar, eles não podiam passar pela vida que eu tive. Eu não queria que eles vivessem nem passassem pelo que passei, porque ninguém merece ter estes pensamentos e estas vontades. O crime foi cometido na moradia da família, na Quinta do Conde, em Sesimbra, onde Nuno morava com a mulher, Cíntia, que conheceu no mesmo programa de televisão que catapultou o casal para a fama. Nas redes sociais são muitas as partilhas da imagem de uma família feliz, muito longe da realidade que Nuno confessou na manhã de segunda-feira. Explica que a companheira é o amor com que sempre sonhou, mas que as vozes regressaram e que não as conseguiu impedir. A Cíntia, mais do que ninguém, sabe o pai dedicado, o pai amoroso, o pai trabalhador que eu fui. Fiz de tudo para ser um bom pai e por ser um bom pai e não querer que eles sofram como eu sofri, eu deixei-os em paz, longe do ódio. Mas eu não os podia deixar crescer e passarem por tudo isto. Não consegui aguentar controlar isto. Eu não acredito em Deus, mas espero que ele me aceite e me ajude. Esta segunda-feira, pouco antes das nove da manhã, Nuno terá obrigado o filho mais velho a tomar comprimidos com gasolina. Depois regou o menino com gasolina e tentou sufocar a criança com uma manta. Após entregar o filho mais novo aos avós e de fugir, foi detido pela GNR a poucos quilómetros de casa. Tinha um discurso incoerente e aparentava estar psicologicamente descompensado. Foi detido pela polícia judiciária, que investiga as circunstâncias da alegada tentativa de homicídio do menino e os motivos do pai. A criança foi socorrida pelos bombeiros em casa e transportada para o hospital de São Bernardo, em Setúbal. Mas, segundo a mãe, já regressou a casa. Nas redes sociais, Cíntia Noriega pediu respeito pela privacidade da família e explicou apenas que Nuno irá responder pelos seus atos em tribunal.